Olha gente, eu vou passar aqui a dica de afinação Hoje é importante você também afinar de ouvido A maioria dos violões tem já o alfinador eletrônico Que facilita hoje para você afinar o instrumento Caso você não tenha e precise afinar Uma dica também, acho que todo mundo hoje tem um celular Pega o celular e grava, tem vídeos no Youtube Vou até deixar um link aqui para você saber um vídeo Que tem a afinação padrão do violão, das cordas do violão E grava ali, lá vai ter o som das cordas afinadas Ou seja, da corda mais grossa até a mais fininha Importante você saber o nome das cordas também Para você afinar o violão da melhor maneira Então vai ser Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi Você grava no celular o som da corda afinada Onde você tiver, tem que afinar o violão, mas não tem o afinador Você vai lá, escuta o som Aí escutou o som, vai no seu violão e olha Afina igual o que você está ouvindo no celular Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade porque Cada violão tem um timbre diferente, aí você confunde Mas a nota é a mesma Para você afinar o violão Da maneira correta, sem precisar de celular Nenhum afinador digital Você vem aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta casa Geralmente os violões têm essa marca aqui E você afina a de baixo pela de cima Eu vou fazer e fica mais fácil do que falar Se eu ficar só falando vai dificultar um pouco mais A quinta casa A de baixo vai ter que ter o mesmo som Parece que é diferente Porque uma corda é mais grossa que a outra Mas a nota é a mesma É uma nota só Afinou? Desce para a de baixo É sempre a de baixo pela de cima Na quinta casa Desce Você vai afinar de baixo pela de cima Está igual Só aqui, nessa corda aqui Para você afinar a corda assim Você vem aqui na Primeira, segunda, terceira, quarta casa Primeira, segunda, terceira, quarta Depois volta de novo Para afinar No caso a primeira corda aqui Uma dica aqui Para você não se perder Ah, mas o som parece que está diferente Porque os timbres são diferentes Você ouve o som O som funciona como uma onda Está vendo esse som que está ficando? Você, quando bate, parece que é diferente Mas o som é o mesmo Né? Ó A outra É a mesma nota Está vendo? Uma mais grave Uma mais aguda Mas é a mesma nota Aí a pessoa confunde um pouco Com o grave Com o grave e o agudo Mas a dica é essa Você É Ó Pega o som que fica Ó De novo Esse som Você pega Tá vendo? Não que você bate Porque, pô Assim que você bate Parece que é diferente Parece que é diferente Né? Mas é o mesmo Ok? Espero que tenha ajudado aí Né? E continue Acompanhando os vídeos Está aí a dica de afinação Para você aprender a afinar O seu instrumento Sem depender de ninguém Ou só de um equipamento Que pode dar problema também Ok, gente? Um abraço aí Vale a estudar Curta, compartilhe E vou estar sempre postando vídeos aqui Outros vídeos também Você pode acompanhar, né? Um abraço pra você Que Jesus possa estar Abençoado O seu ministério Ok? Tchau, tchau